A jovem de short roxo e top preto que aparece nas imagens de câmera de segurança será agredida em alguns minutos por um soldado da polícia militar. O caso aconteceu em uma academia que funciona 24 horas no setor norte ferroviário em Goiânia. A vítima tem 18 anos. Usava uns equipamentos da academia. O circuito de segurança não mostra, mas a mulher do PM teria chegado até ela e perguntado se ela já tinha terminado de usar o equipamento. Ela disse que não e que faltava duas séries para completar os exercícios. Nos intervalos entre esses exercícios, ela mexia no telefone, no celular. E isso teria incomodado o PM. Ele teria começado a partir daí a encarar a jovem. Ela também ficou incomodada com essa reação dele e saiu. Foi direto até os amigos para reclamar disso. No instante que ela conversa com os dois jovens, o policial veio até ela e os dois começaram uma briga. Até o momento em que ele encostou na barriga da mulher e a reação dela foi empurrá-lo. Ele revidou com um soco e ainda tentou agredir os amigos da vítima, que tentaram evitar que batesse mais uma vez nela. Em seguida, a mulher dele aparece e segura o soldado. A polícia militar disse que o soldado estava de folga, mas que será instaurado um procedimento administrativo e que tomou as providências cabíveis. Já a academia prestou atendimento à vítima e disse que repudia a agressão e que o policial não faz mais parte do quadro de alunos. O agressor deve ser investigado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria.